Gente, presta bem atenção, esse é o cantor Daniel, hein? Você vê a pessoa quando fica, vai envelhecendo, ficando velho, natural, hein? Daniel, ele já tá aí com a sua aparência aí de bem idoso, mas ele tá natural. Não é esses cantores que tem aí, esses artistas, que começam a fazer prática, fica tudo troncho, tudo aleijado, tudo fora do padrão, igual aquele marrone, que começou a fazer aquelas práticas e tá tudo desmantelado, tudo parecendo parede, quando bate cinco, seis azulejos, reboco diferente. Esse aí é o cantor Daniel. Ele envelheceu, tá ficando velho, mas tudo natural, sem fazer nenhuma prática. É diferente desses artistas aí, que começam a ser rebocados, querendo ficar novo. Não adianta. Parabéns a Daniel. A natureza tem que ser respeitada, ok? Se dá um like, compartilha e comenta, pode ter mais informação da aparência do cantor Daniel. Tá envelhecendo, ficando velho, naturalmente, sem prática. Isso aí é muito importante pro ser humano. Não querer passar na frente da natureza, querer voltar pra trás, ficar novinho com prática, ok? Se dá um like, compartilha e comenta pra obter mais informação, hein? Lambu Santana, aqui de Campinas, São Paulo, de olho na notícia, hein? Tamo junto, hein?